Seria injusto eu falar assim, cara, ela também pediu não votar nela, eu tô sendo injusto comigo mesmo e com vocês. É que na verdade, nesse jogo, nesse jogo, todo mundo vai. Ou antes ou depois, todo mundo vai. Ou agora ou depois. O negócio é sinceridade. Verdade. Entendeu? Sinceridade, porque olhar pra lá e todo mundo votar. Eu olho pra ninguém, eu faço o meu... Exato, sinceridade. Tipo, ali, ó, todo mundo foi na patotinha. E ela olhou pra mim como se eu fosse o único voto dela. Vambora. Ah, óbvio. Não, quando eu falei errado também, aquela parte ali votou tudo em mim também, quando eu falei errado. Bahia, sede, você nem ouviu Bahia. Eu nem ouvi. Você falou Bahia. Eu falei Bahia? Você falou, quero ir pra Bahia. Aí todo mundo votou porque você pediu pra Bahia. Eles vão tentar me tirar fora dessa casa, mas não vão conseguir. Relaxa, relaxa. Eles químicos que aguardem.